Novos pratos com pegada asiática no Cabana Burger. Visitamos o Cabana da Unidade do Norte Shopping para provar três pratos novos. Os novos pratos são uma coxinha de frango agredoce, um sanduíche de porco empanado e um hambúrguer com molho taré. E todas essas novidades são por tempo limitado. A coxinha é simplesmente deliciosa, uma das melhores coisas que eu já provei. O sanduíche é super suculento, esse porco estava uma delícia. E o hambúrguer vem tão molhadinho que a gente quase não conseguiu segurar. A resenha completinha desses pratos com todas as opiniões está lá no canal. Corre lá!